Hoje foi lido o projeto de lei 1504, 1504, é um projeto de lei histórico que está junto aos professores fazendo um acordo não apenas de reajuste salarial, mas de um pacto com os trabalhadores de educação por quatro anos. Uma prioridade que o governo escolheu e que todos nós, V. Exª, tenho certeza que também assim agiu nos palanques eleitorais para dizer ao nosso povo que a educação tem de ser prioridade. E o governo nos dá um exemplo disso. Um projeto de lei que nós começamos a discutir agora, que vai reajustar para garantir ao professorado um piso salarial no valor hoje que tem o piso a ser adquirido a partir de 2017, mas com reajustes anuais em todo o mês de janeiro do reajuste nacional do piso, que garante aos professores também, deputado E. Omar, isso é importante, o descongelamento da carreira e garante a integralidade deste piso na carreira do magistério. Eu acompanho os professores desde 1979, ainda como professor, depois como sindicalista e, posteriormente, como deputado. Vi de tudo nessa vida de lá para cá. Francilino Pereira julgou água nas professoras. Água e bomba. A água ficou mais famosa que a bomba, mas foi água e bomba. O problema das professoras era que eram mal casadas, não é? Esse foi um outro caso. Depois das bombas e água do Francilino Pereira, as professoras foram também vítimas da prisão de seus líderes, na década de 80, na greve de 1980. Luiz Dulce, Carlão, Carcerone, já falecido. Esses ficaram presos no DOPS, na Lei de Segurança Nacional, na época do regime militar. Depois, como vossa excelência lembrou, Hélio Garcia chamou as professoras de mal casadas. Nilton Cardoso não deixava os professores chegarem à Praça Sete. A repressão policial era enorme naquela época. Pelos tucanos foram o choque de gestão, o maldito choque de gestão. Teve uma greve dos 100 dias? 112 dias de greve no governo tucano. Fora governador reprimir professora, governador tirar direito de professora e criar subsídio e outras coisas aprovadas, inclusive pela Assembleia Legislativa. Este é o quadro da educação herdado agora pelo governador Fernando Pimentel. Portanto, escolher este assunto, fazer dele a principalidade no governo no primeiro semestre e fazer um acordo de quatro anos garantindo ao professor um piso salarial e dignidade na discussão é muito importante. Eu termino, deputado, dizendo que acompanhei a Assembleia dos professores e professoras, todas elas. Mas eu nunca tinha visto o governador assinar um acordo de diálogo em quatro anos com o setor educacional. Eles não tiveram agora nem um dia de salário cortado para participar da Assembleia e não houve presença de um policial militar para coibir os professores. Portanto, premiamos o acordo e não a truculência que vinha sendo feita com os professores e que agora se repete ainda no governo Tucano, no Paraná e no Estado de São Paulo. Por isso, eu estou hoje comemorando que esse projeto 1504 chega na Assembleia Legislativa. Não é tudo. O Sindicato soube colocar na mesa de negociação a recuperação de perdas. Mas a professora Beatriz Siqueira tem colocado muito bem. Ainda falta a garantia de futuras conquistas que os professores merecem. Então, eu queria elogiar a vossa excelência por ter começado também neste assunto. Obrigado.